Você está assistindo o Drops, o boletim de notícias do Poltrona Pop. Em entrevista ao site Hit Freaks, a atriz Bennett Paltrow disse que ainda não foi chamada para o elenco de Os Vingadores 2, a Era de Ultron. A atriz não recebeu nenhum telefonema do estúdio, dando a entender até que nem sequer sabia o subtítulo do filme. Segundo o site Latino Review, Arnold Schwarzenegger será o vilão de Avatar 2. Se isso for verdade, será a terceira vez que o ator Arnold Schwarzenegger trabalhará com James Cameron. A primeira vez foi em O Exterminador do Futuro, a segunda em True Lies e agora a terceira será a sequência do filme Avatar. E vai rolar no dia 27 de setembro, na Praça do Pacificador e Duque de Caxias, o lançamento da revista Kappa Comics. Vai ter lá cosplay, a presença dos próprios autores que é João Carpalhau, Chris Lutzerio, dentre outros. Vai ter presença de cosplay, vai ter o Batmania Rio fazendo lá a exposição também, o pessoal bacana. E vai ser no dia 27 de setembro, de 14h às 18h, na Praça do Pacificador, naquela biblioteca, em Duque de Caxias. Então, é aquele lance, dia 27, corre, pega os doces, tanto tem que pegar e vai pra Praça do Pacificador. Não deixe de se inscrever no canal e curtir a homepage do Facebook. A gente se vê amanhã.